Estou mais assim, pero que te envia tão doloroso. Pero discorda-lhe pelo que Jesus hace, Pablo. Discorda que Jesus acana, Pablo. Que Jesus soporta para abo e para amo. Lá que nos diz, mostre um gesto, pesando por lá que nos encarudia. Ne diz, Deus táxi aqui. Entregando-nos, Mestre, manda-lhe, Senhor. Jesus, amor e para abo e amor e para amo. Nos adoramos, Cristo, nosso bendicinado. Amor e para o mundo, amor e para a cruz. Pegar com a cruz de Jesus, Tabata para a sua mamãe. Também, Romã, mulher de sua mamãe. Esta Maria, casa de Cleofaz e Maria Magdalena. Ora, Jesus, amira a sua mamãe. Ibanda-lhe, e discípulo, cu, e tabata-stima, Masha, Ela abisa a sua mamãe. Ata, boyu. Tabata, ela abisa a sua discípulo. Ata, bom mamãe. Promete-lhe, Jesus, amore, Ela entrega a sua mamãe. Maria, na nos tur, de persona, de su discípulo, Juan. Ela, por donar, tur, esnan, cu, amaltraté, y abuté, sufri. Láganos tambe, por donar, tur, gente, cu, asinos, algo. Asina, nos por viva, y murri, na paz, cu, Señor. Amor, amigona, é momento a llegar para nos realizar a obra de más grande de la historia de Hélio. Jesus, amore para nos, a ame, a ave. Amor, amigona, 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 amigona. Amor, amigona, 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 amig E a minha idade Dizem Dizem que vamos morir Para me indicar E me dá prementir Que me nota Vuelve a ser o que nós nos vimos Amigo não Amigo não de Cristo Amigo não com a cara Entera caminha de água Caminha de pessoas Banda de casas Amigo não com a cara A minha idade É mensagem da Claro, personal E profundo Garrete-me E dizem Senhor Obrigado por amor e para mim E também Senhor Compasão dívida E dá-me Para mim não falha mais E dá-me Para mim crescer De minha vida Con vida Que lhe dá um agrado Digo Lága-nos reza Mi bom Jesus A mim e tur outra gente Tá culpável De um morto cruel aqui Para nós Como nascerá Como nasceria no Lula-nos Ave Nos pão de cada dia E por donar-nos Nos deve Mescose Conosca Por donar-nos Debe-do-rna E não lada-nos Cai de teta-xó Mas livra-nos de malo Senhor Tene misericórdia E não lada-nos de malo De uma lada-nos de malo